Salve, salve, YouTube! Eu sou o Mamute Live e galera, vim trazer aqui conteúdos exclusivos pra vocês, pelo menos por algumas horas, tá? Essa skin aqui, tá? Ele se chama o Explorador Caótico. Ele vem na loja hoje, sexta-feira à noite, tá? Tô gravando sexta-feira à tarde pra mostrar antes pra vocês. A Epic Games me mandou a skin antecipadamente pra eu poder gravar, mostrar pra vocês. Então tá aí, o Explorador Caótico. O que eu achei interessante nele é o seguinte, ó, vou passar a câmera pra cá. Já vão reparar que embaixo da fotinho dele tem aqui essa tarjinha verde. O que que significa? Significa que ele é uma skin incomum, que quer dizer que ele custa apenas 800 V-Bucks, tá? É uma skin baratinha pra quem quiser comprar ele hoje, saiba que você não vai precisar gastar muito pra ter ele, tá? Lembrando aí, caso você vá comprar alguma coisa na loja, não esquece também do nosso codiguinho de cria e vamos pra mais uma gameplay aí pra estrear. O Explorador Caótico, tá bom? Bora que bora, meus amigos. Essa aqui literalmente é aquela skin do Agente Caótico, só que agora ele botou um pé de pato, uma máscara e agora ele é o Mergulhador Caótico, o Explorador Caótico, né? O bom dessa skin é que é uma skin fininha, né? Não é aquela skin masculina que é um boneco troncudão e tal. É uma skin fininha, não atrapalha a sua visibilidade e por ser ela toda preta também, ela, quando você se esconde dentro do matinho e tal, ela também se camufla bem, tá? É bem interessante essa skin, tá? Pelo preço, assim, é algo a se considerar, velho. Vamos ver aí que o boneco é bem magrinho, tá ligado? É tipo um Miles e um Morales, praticamente, né? Talvez um pouquinho maior do que o Miles, né? O Miles é bem pequenininho. Mas esse aqui também parece. Se não for igual, é bem parecido o tamanho do boneco, né? Um canhãozão. Beleza. Vamos ver o que tem aqui em cima. Aceito. Ah, se bem que essa SMG é ruim, velho. Não quero não. Tá. Esse aqui eu quero. Opa. É bot. Pote. Beleza. Corvetinho de pimenta. Aceito. Vou levar a SMG porque essa bazuca já me deixou na mão, já. Tentei usá-la ali por cima da... Por cima da cerca, não consegui, velho. O famoso Fortnite e seus itens inúteis, né, cara? Sempre tem que ter. Opa, essa doze aqui é melhor do que aquilo ali. Vamos assim, pronto. Vamos assim. Vamos lá na granja, dar aquela olhadinha, né, de cria. Certo. Então, vocês já sabem que o que vai vir de novo na loja hoje, sexta-feira, é essa skin, tá? O que vai vir na loja de sábado, já não sei. Mas a de hoje é essa skin. Então, por isso que ela vai ser o tema do vídeo, né? É... Opa, tem alguém aqui. Vamos aí. Será que é bot? Cara, é outro bot. Eu já falei isso no... Eu já falei isso num vídeo, né, cara? Recente até. Que, por exemplo... O Fortnite, todo mundo sabe que tem a partida ranqueada lá, né? Beleza. Ranqueada, todo mundo sabe. E aí as pessoas têm o seu rank e você joga pessoas do seu rank, né? Então, a partida casual, que no caso é essa partida que a gente tá jogando aqui, também tem um rank, tá? A única diferença é que o rank não fica visível, mas existe um rank, tá? Você pega aí uma partida do Patri, por exemplo, do Patriota, você vai ver que ela é uma partida muito difícil. É uma partida que a maioria das pessoas não caem naquele nível de pareamento, entendeu? Quando a gente pega pra jogar uma partida, tem um rank escondido ali, tá? Ele só não mostra, mas existe. Tá? A Epic Games mesmo já falou que existe isso, tá? E aí o que acontece? É... A partida que é a minha e a do Patri, né? Que a gente já joga há muito tempo e tal. A gente é pareado com pessoas que também estão nesse nível. Só que não tem muita gente nesse nível de tempo de jogo e tal. E o que acontece? Pra não ficar sem partida, pra não ficar muito tempo procurando partida, o jogo completa nossas partidas com isso aí, ó, que tá na nossa frente. Com o bot, né? Então, tipo, são 100 pessoas. Aí, pô, entra eu, é... Precisa achar mais 99 caras do meu nível. Não vai achar. A não ser que ele fique duas horas procurando, não vai achar. Aí ele pega 15 caras do meu nível e bota... É... Eu, mais 15 caras, mais 84 bots. E pronto. Tá ligado? Aí o que acontece? O início de partida é muito fácil. E o final de partida é... Literalmente os deuses do Olimpo descendo para a Terra. Para ver quem vai pegar a coroa, entendeu? Então, o início do jogo é um monte de bot e o final do jogo é um monte de pro player. Tá ligado? É... Não sei como é que tá a partida de vocês aí. Queria até perguntar pra vocês como é que tá... As partidas casuais de vocês. Tá tendo muito bot? Não tá tendo muito bot? No final só fica... Os ases indomáveis? Ou... Como é que tá? Como é que tá a situação aí pra vocês? Porque, cara... Muito bot nas minhas partidas já separadas. Muito, 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 muito. Se eu forçar aqui, se eu ficar indo em qualquer barulho que eu ouvir... Eu consigo matar aí uns 10 bots na partida. Antes de encontrar um player, ó. Esse aqui é mais um bot, ó. Toma. E não, eu não tô jogando lobby de bot. Tô jogando lobby normal. Tá. Opa. Deu um tiro pra cá. Será que é mais bot? Quando fica muito tempo atirando e ninguém morre, geralmente são dois bots lutando entre si. Vamos ver. Ó. Com certeza são dois bots. Beleza. Já tamo com 7 kills, hein. Incrível. Também quando encontra um player é o melhor de todos, né? Esse que é o problema. Ele é o deus do videogame. Ó. Olha ali, é bolinha? É bolinha. Aceito. Beleza. E o explorador. Vou até botar o explorador dentro da água, né? Com o pé de pato dele. Olha aí, ó. Máquina. Beleza. Esse carro ali é do bom. Essa chave eu quero. Eu vou lá na ilha, cara. Eu vou tentar ir na ilha pegar... Vou na ilha tentar pegar a doze mítica. Doze mítica faz uma diferença boa no final do jogo. Ó. Tem mais um cara pulando dentro da água. Pelos pulos já dá pra saber o que que ele era. Ó. Cara, é impressionante, velho. É impressionante. Olha aí. São, literalmente, quatro da tarde de sexta-feira. Não tô jogando, tipo, cinco da manhã, que não vai ter pessoas online, tá ligado? Cara, é impressionante. É impressionante o que tá acontecendo com esse jogo, velho. Parará. Parará. De qualquer forma, o nosso intuito nesse vídeo aqui é mostrar a skin, tá? Não é fazer a melhor partida do século, nem nada. É mostrar a skin. Então, espero que vocês estejam conseguindo ver a skin. Pra tirar a sua dúvida, né? De tipo, pô, vou comprar, não vou comprar, vou investir meu dinheiro, não vou. Porque, hoje em dia, por exemplo, se eu vou comprar uma skin... No meu caso, não. Porque, como eu gravo com elas, eu tenho canal. Pra mim, qualquer skin vale a pena, né? Eu crio conteúdo com ela e pronto. Mas, antes, quando eu não fazia conteúdo e tal, eu queria ver. Eu sempre pesquisava antes de comprar alguma coisa. Eu não comprava na emoção, sabe? Eu falava, pô, a skin parece maneira, mas deixa eu olhar dentro do... Eu queria ver alguém jogando com ela, pra ver se ela tem alguma coisa, algum ponto negativo. Alguma coisa que eu não tô percebendo, sabe? Então, eu sempre gostava de olhar antes de comprar. E esses vídeos que eu faço com skin nova, geralmente é pra ajudar vocês aí, pra tirar a dúvida, né? Pô, realmente, gostei, ó. Não tem... Por exemplo, tem uma skin dessa, desse mesmo personagem, que ele fica soltando umas bolhas, uma gosma, sai uma gosma dele. Fica saindo da máscara, assim. Fica saindo em torno dele, uma gosma flutuando. É... No lobby, quando você vai comprar, parece legal. Quando eu vou jogar com aquela skin, ela é horrível pra mim. Porque eu... Aquelas gosmas, aquele negócio flutuando, ele fica puxando minha atenção. Eu fico toda hora olhando pra aquele negócio e atrapalha, me incomoda na hora de mirar aquilo, tá ligado? É um negócio que atrapalha a minha visão. Pô, você pode falar, ah, pô, mas aí tu é bobo. Beleza, eu sou bobo. Mas aquilo me atrapalha, tá? Então, tem coisas que na hora que você... Depois que você compra, você percebe e fala, Putz, não gostei desse negócio aqui. Sabe? Então, o intuito desses vídeos é tentar ajudar vocês com isso aí. Isso aqui eu acho que é player, hein? Isso aqui era pessoa, hein? Olha aí, ó. Havemos pessoas, velho. Isso aqui era pessoa, velho. Era uma pessoinha, mané. Não é à toa que me deu dano, viu? Mas enquanto eu acho uma pessoa. Incrível, não? Certo. Vamos usar suquinho. Mais suquinho. Beleza. Isso aqui não é pessoa, velho. Essa quantidade de tiro aqui... Já sabe o que que é, né? Já expliquei nesse vídeo mesmo. Quando tem muito tiro assim, ninguém morre. Já sabe por quê, né? Onde será que tá o bot? Tá em cima? Eu nem sei quem matou ele. Opa! Meu Deus! Isso aqui é pessoa. Jesus. Lá se foi a vida! Rapaziada. Morri, né? Porque, pô, tem aquela parada. Eu ia até falar pra vocês, quando tem muito bote, e aí do nada vem um cara, você é até pego de surpresa, tá ligado? Eu não esperava aquele nível de agressão, aí morrer. Aí já tô gravando outro aqui, e a Paty tá aqui do lado e falou... Nossa, que lugar bonitinho! Tem uns trailerzinho! Por que você não cai toda hora? Porque eu não tenho item suficiente. Tá ligado? Olha aqui, ó. Meus itens tão é uma porcaria. Tá bom pra eu jogar. Ela falou, dá até vontade de jogar. Olhando pros trailerzinho. Ah, tadinho. Ah, essa trocação ali é infame de bala. Dois botijos, né? Com certeza. Esse aqui talvez não fosse. Beleza. Vou usar essa cura aqui, rapidão. Opa. Acho que tem alguém vindo das minhas costas aqui, hein? Não? Bom. Vou pegar minha curinha lendária aqui, vou sair fora. Agora eu não sei exatamente qual que é o plano daquele maluco ali que subiu. Eu quero ir na ilha, velho. O plano de ir na ilha não mudou, velho. Ó. Nossa, 700 metros. Longe demais. Tava de um carro pra cobrir essa distância, mas tudo bem. Vamos lá. Vou de Raptor. Confia. Confia no Raptor. Confia no Raptor. Vamos, Raptor. Vamos, Raptor. Corre. Corre, Raptor. Eu acho que não vai dar tempo. Quando eu chegar lá, a ilha já vai ter nascido. Já nasceu, ó. Tem que falar que a ilha não tá na selva, né? Ainda tem que sair daqui. Ainda tem que dar um jeito de subir. Ai, bom. Tive que dar o double jump aqui. Vambora. A gente até que não tá tão longe. Opa. Beleza. Certo. Vamos indo. O que eu reparei que agora com... Que tem essa 12... A pump, né? Tem a... A sniper explosiva e tal. É que o pessoal já não tá dando mais tanta... É... Tanta importância pra 12 mítica lá de cima. E eu gosto bastante daquela 12. Então acaba que eu não tô tendo muita dificuldade pra dominar a ilha, né? Claro. Posso simplesmente morrer aqui agora. Óbvio. Tudo possível. Mas o pessoal já não tá mais, tipo... Antes todo mundo vinha nessa 12 porque só tinha essa opção pra uma gameplay forte no final do jogo, né? Agora tem outras opções, né? Ó, você pode ver que não tem ninguém aqui. Aparentemente não tem ninguém, né? Se tivesse alguém que estaria no telhado, eu estaria virando a bandeira. Como nenhuma das duas coisas que tá acontecendo, eu já... Pô, assumi logo que não tem ninguém. Vamos ver qual arma que eu vou ganhar. Uma P nojenta, cara. Interessante, velho. Interessante uma P nojenta, hein? Nojenta! Será que não vai vir ninguém contestar a ilha? Se não vir ninguém contestar a ilha, é maravilha, velho. Opa. Vai vir, vai vir. Vai vir, o queridão vai vir. Sempre vem, né, querido? Tem sempre um pra encher o saco da família brasileira. Sempre tem. Ainda fez uma play estupidamente burra. Só pra gente perder tempo. Delícia. Olha aí, olha as plays. Olha o alto nível de gameplay aqui envolvido. pra esse cara aqui. Realmente uma máquina de jogar. Beleza. Parabéns, máquina. Ele vai voltar, né? Então acho que ele vai deixar de atrapalhar a vida de outra pessoa. Nunca, né? A mãe dele criou ele pra isso. Ele foi feito pra atrapalhar as coisas, né? Vai ser a função da vida dele. Atrapalhar tudo, né? Ser o maior atrapalhador online. Já visto. Pronto. Vamos full. E agora eu vou ficar lá em cima, mano. Agora se você quiser... Ele vem, só que eu vou estar pronto. E agora ele vem e vai embora. Vai embora. Sai. Sai, cocô. Pronto. Deu a lógica. Foi de Hallis. Nossa. O sorvetão lendário, mané. O sorvete lendário é forte, hein? Vou até deixar uma penojenta. Quer dizer, eu não sei, hein, rapaziada. Mas o sorvete lendário é forte, mano. O sorvete lendário é extremamente forte, cara. Ele cura tudo, né? Você dá um toque e você fica 100% full. Ele é bem forte, cara. O ideal seria achar uma outra cura lendária. Aí eu ia ficar top. Eu ia ficar chinindo. Vou esperar um pouco aqui. Pra ver como é que tá a situação. Tem um cara lá embaixo. Pô, batendo... Aquilo ali é bote. Aí, ó. Dito e feito, né? Dito e feito. Temos tempo. Tamo na safe. Tamo de boa. Vou esperar aqui. Vou manter minha vantagem. Uma coisa que eu tô tentando localizar daqui de cima é um veículo. Se eu ver um carro daqui, vale a pena eu descer num carro. Deixa eu ver. Se eu conseguir identificar um carro daqui de cima não era ruim. Olha. Ali tem um carro, hein. É uma contramão danada. Vamos rápido. Vamos rápido. Vamos rápido. Espero que esteja com roda. Se estiver sem roda, eu vou chorar, tá? Se estiver sem roda, é o famoso chorei. Deixa eu ver. Aparentemente, tá intacto. Ah, entrei no gás. Bom. Acontece. Acontece. Vamos lá. Faltam três, hein. Estão me caçando. Por quê? Só porque eu sou gordinho, tá? Vou comer um repolho, né? Um repolho. Um milho. Peraí. Quem que tá virando esse drop aqui? Meu Deus, tem alguém aqui. Fica aí, irmão. Não quero não. Foi mal. Foi sem querer. Meu Deus, minha arma. Perdi minha R. Inacreditável. Calma aí. Bom, agora eu vou ter que... Agora eu vou querer aquele drop ali. Jesus, gente. Isso aqui é uma tática muito... É muita burrice envolvida nisso aqui, tá? É mais de oito mil de burrice que eu tô fazendo aqui, mas... Talvez dê certo. Talvez dê errado. Talvez dê certo, talvez dê errado. Vamos ver. Foi mais de oito mil de burrice ou não foi? Não. Foi pouco. Foi pouco. Foi pouca burrice. Foi uma burrice leve. Uma leve burrada, mas... Tamo vivo. Foi uma burradinha de levinho. De levinho. Bom, se não tiver alguém na casa, eu sou um padre, velho. Vamos ver. Qual a chance de ter alguém em cima da casa? 120%? 180? 179%? Aparentemente, eu sou um padre. Ó, tem um cara camperando aqui. Aqui. Sim. Vou me curar aqui. Calma aí. Tá. Jesus, sobe, boneco! Meu Deus, cara. Que agonia. Tá. E agora? Ó. Tem alguém aqui. Falei que tinha. Ó, tudo bem. Tendo um aqui. Ó. Ah, era bot. Lá vem o bom. Lá vem o bom. Tchau, bom! Vamos, explorador! Tchau, tchau. Caótico! Mostra pra eles que nem tudo é sol, meu irmão. Que é trevas. É chuva. Molhado. Frio. Sozinho no escuro. É isso. Rapaziada, deixa o like. Se inscreve aí. Comenta o que vocês acharam da skin. E a gente se vê no próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.